Este voa, Camara, E aí, Galo, cantou, Camara E aí, viva os mestres, E aí, viva os mestres, Camara E aí, dá volta o mundo, E aí, dá volta o mundo, Camara E aí, como tava no Taca, o Jere, como tava, Bernadinho Eu não venho de calor, E aí, dá volta o Jere, como tava É a minha prazer, E aí, dá volta o Jere, como tava Quente salva, quente salva, quente salva de mar Grande salva, quente salva, quente salva, quente salva de mar Queira a maia! É de oiô É de oiô Bota-lá, bota-lá, bota-lá Bota-lá, bota-lá Bota-lá, bota-lá É-a-a-r Bota-lá, bota-lá Delete-me, meu lá dá-roda tu não preste menino огule assessor Com colabore tua da roda tu não preste menino Só mexe, vimba, quero a merda Só mexe, vimba, quero a merda Com todo o sangue lá da roda, não pode se matar por Só mexe, vimba, quero a merda Só mexe, vimba, quero a merda Só mexe, vimba, quero a merda O perimbalo e o bandeiro Não tinha salva que nem corta para amarrar O velho mestre toca a dota muito grande Só entrava na roda quem soubesse jogando Jogo de formado com cintura de pesada Jogo de professor todo mundo respeitava Um dia desse na roda de capoeira Joga o marinho na quadrilhinha rasteira A tiga dente lá da roda do noveste batata Só mexe, vimba, quero a merda Foi a tiga dente lá da roda do noveste Só mexe, vimba, quero a merda Só mexe, vimba, quero a merda Jogo de formado com cintura de pesada Jogo de professor todo mundo respeitava Um dia desse na roda de capoeira Fui jogar o marinho na quadrilhinha rasteira Antigamente lá da roda de vimba, menino Só mexe, vimba, quero a merda 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 Antes da mexe lá da roda do modeste menino Só mexe, viva, quer a mente 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 Que beleza, paja Iaiá, o heating da banda, coisa nova meu tio eu quem nasceu foi na Bahia